Jesus Nazareno, pregando na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cedrino, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu, Elohim, Elohim, Lama Sabactani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o mestre expirou, não se maldizia, da ingratidão, que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia, da morte e da dor, Elohim, Elohim, Lama Sabactani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o mestre expirou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, a luz se fez trefas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu, da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão, Elohim, Elohim, Lama Sabactani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o mestre expirou, Elohim, Elohim, Lama Sabactani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o mestre expirou, Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado.